Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Olha meus colegas, essa caixa de som aqui da Pulse, como vocês viram aí, tem aí alguns vídeos dizendo sobre ela, dá para vocês assistirem alguns vídeos falando sobre ela. Só que essa caixa, ela tem aqui diversos recursos, mas não tem o controle remoto, tem as luzes aí, tem tudo, uma caixa chique, eu gostei do som dela, tem uma boa potência, não é uma caixa tão cara, então eu gostei assim dessa caixa aí. Tem realmente a entrada, entrada e saída RCA, é uma caixa tocado, só a energia, só a tensão elétrica, tem que estar usando o cabo para poder conectar ela. Só que aí o seguinte, eu gosto do controle, né cara, quando eu fui lá na casa, sete dias depois, oito dias depois que eu estava com essa caixa, eu fui até a casa das Bahia, para eles trocar, porque a caixa estava novinha, com tudo completo, com as coisas tudo certinho, né. Até o selo dela aqui, até o selo dela, que ainda estava no lugar aqui, ó, aí a casa Bahia, por um dia depois, um dia a mais, ela não quis trocar a caixa comigo, né, as casas Bahia. E aí, eu gosto da caixa com controle, né, aí é o seguinte, Eu fui na, no AliExpress, e achei esta peça aqui, ele vem com esse cabinho, né, ó. Se você for usar ele na condição de, de Brutu, como, como, usar ele como, comunicar com o celular, via Brutu, você vai ter que usar esse cabinho aqui, ó, vou dizer, na entrada auxiliar, dependendo do tipo de equipamento, né, na entrada auxiliar, E, usar ele na saída do equipamento, que é essa coisinha aqui, ó, inclusive, está até rodando aqui, ó, que é essa coisinha aqui, está vendo, ele tem uma, uma, uma saída aqui, ó, dá para vocês verem aí. Ele é tipo C, é, bateria recarregável, pega cartão, pega pendrive, ó, está, está tocando aí, está vendo? É uma peça pequenininha, você coloca aqui em cima da caixa de som, olha lá, como é que ele fica bem discretinho, está vendo, ó, uma peça pequenininha, nesse caso aqui, ó, ele tem a função TX, ele está comunicando, ele está, é, comunicando com a caixa de som, ou com qualquer outro equipamento aí na função TX. Na função RX, Dá para ver lá. Na função RX, por exemplo, aí esse aparelhinho aqui vai comunicar com o seu celular, tá? TX, o aparelhinho como, é, 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 envia o Bluetooth para outro equipamento, em RX ele recebe o Bluetooth, certo, hein? Então esse aparelhinho tem essa função de, 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 de enviar e receber. Só que se você estiver comunicando com, do celular seu, com esse aparelho, do celular para esse aparelho, no caso de caixa que não tenha o Bluetooth, tá? Caixa, qualquer tipo de aparelho que não tem Bluetooth. Aí você pode estar usando um cara desse, ó. Esse cara aqui, ó. Está vendo? Você pega esse cara aqui, ele vai, ele vai entrar na sua caixa, né? Na, 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 na entrada, na, na entrada do input, né? Ó. Vai entrar aqui na sua caixa, né? Ó. Certinho? E essa outra ponta dele, vai aqui, ó. E aqui, né? Aqui que é a parte de trás desse aparelho, ó. Vai aqui, ó. Certo? Ou vice-versa. Se o teu cabo tem as duas pontas RCA, você pode colocar uma aqui, né? E a outra aqui, ó. E aí, dele, você comunica com o teu celular ou com o outro aparelho, qualquer, Bluetooth. Certo? Então você vê que ele tem a função de, 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 de... Receber o Bluetooth e de enviar o Bluetooth também, né? Então se você estiver mandando o teu celular para ele, você vai fazer o que eu estou falando aqui, ó. Manda o celular para ele. Dele para o equipamento que você quer comunicar é via cabo. Que pode ser esse tipo de cabo aqui, com essa pontinha aqui, essa P2 aqui, essa ponta, pontinha, né? Ou pode ser... Isso que eu falei para você, essa parte aqui, o RCA aqui, tá vendo, ó? Se tiver os dois RCA sendo aqui, a ponta aqui, você pode estar colocando essa outra saídinha aqui, ó. Então, nesse caso, ele está enviando, o Bluetooth dele está enviando para a minha caixa. Essa caixa aqui, ele é Bluetooth, tá? O Bluetooth dele está enviando para a minha caixa. O resto mais... O resto mais eu faço com... Esse carinha aqui, ó. Com esse carinha aqui. Está vendo aí? Aí eu posso ter esse controlinho, né? O controlinho controlando lá. De longe. Porque muitas vezes você está ali com os amigos, tomando sua gelada, alguma coisa. E não quer estar levantando, pô. Está conversando um assunto ali, a música é... Você botou um pendrive, ele toca mais alto ou mais baixo. E você quer baixar o som, ou por uma razão qualquer, ou para atender o telefone. Você não vai estar levantando toda hora para vir atender a caixa, né? Então, para isso, eu vi que esse aparelhinho aqui é excelente. Uma que ele está aqui, ó. Que nem você está vendo aqui, ó. Ele está rodando um pendrive aqui, está vendo, ó. Está rodando um pendrive aí. Então, para resolver esse problema dessa caixa que não veio com o controle remoto, eu estou usando essa pecinha aqui. E de longe eu posso controlar. Essa pecinha não precisa necessariamente estar aqui em cima da caixa, tá? Essa pecinha, ela tem um bruto dela, é muito bom, que é o 5.0. Você pode colocar ela em uma outra posição, né? Em uma outra posição aí. Ou até perto, mais perto de você, por exemplo. Que nem está ali, ela está... Olha lá, a caixa está ali, ó. Em outra posição, né? E... Então, é que nem vocês viram aí. Aparelhinho. Excelente. Esse aparelhinho foi comprado na China, né? Comprado na China. E me ajudou nessa questão do controle aí. Tem gente que, se você vai usar só aquela, é brutu a caixa, está vendo? Está no brutu. Se você vai usar só no brutu, beleza. O celular só resolve, né? Mas tem aquele teu amigo que traz um pendrive, que tem um pendrive. Vai um lá, tem aquele que tem uma coisa e outra, né? De repente, você vai querer botar esse pendrive para rodar. JMA Itagará. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, viu? Nos ajude aí. E Deus continue abençoando a todos. E Deus continue abençoando a todos.